Olá, pessoal, e ainda na França, aproveitando a tão sonhada neve que a família tanto quis ver, a Virgínia resolveu desabafar por conta do frio, viu, pessoal? Parece que eles não estão mais aguentando esse clima frio. Realmente, quem sai de um país bem quente como o Brasil não é acostumado com esse frio, chega lá com certeza de se estranhar, é compreensível esse desabafo da Virgínia, principalmente em relação às crianças, né, pessoal? Tenho certeza que as crianças estão muito bem agasalhadas, mas mesmo assim continua sentindo frio. A gente que tem menos poder aquisitivo, a gente sonha muito em conhecer a neve, com certeza eu aproveitaria cada detalhe de lá, mas com certeza ia querer muito voltar, retornar para o Brasil. E eles não estão se acostumando com a comida, viu, pessoal? Não quer dizer que a comida seja ruim, não é nada disso. Mas é que nem sempre eles querem comer a comida de restaurante. A gente acaba sentindo falta da nossa comida brasileira e eles resolveram cozinhar no apartamento em que eles estão, já que pode, tem todo um aparato para isso, tem como cozinhar. Eu acho que o melhor que eles podem fazer é fazer a sua própria refeição. Tenho certeza que a família já está quase retornando para o Brasil. Na verdade, tem a terceira fase dessa viagem que a gente vai acompanhar tudo por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui de pé, pronta. E agora eu vou ir no supermercado comprar algumas coisas para deixar aqui em casa, para as marinhas comerem. Falando abaixo que elas estão dormindo. Se eu morasse num lugar desse, eu ia ser depressiva. Porque sem condições, gente, esse frio não tem como viver nele, não. É bom vir, ficar três, quatro dias depois, tchau. Eu não sei ver no frio, meu olho está lacrimejando, minha mão está congelando. Eu estou gripando já. Ui, que rolo, é lindo, é lindo. É maravilhoso. Mais quatro diazinhos, bi. Morar no frio desse, quem consegue? Graças a Deus, a gente chegou no supermercado. Seis minutinhos andando, parecia uma eternidade. Agora eu vou comprar frutas. Eu vou pegando as coisas aqui e vou mostrando para vocês depois. Vou pegar uns biscoitinhos desses, isso aqui é bom. Nossa, quando eu comprei isso aqui lá em Paris, que eu comi no avião indo para lá, eu amei. Lá é uma pipoca para Maria Alice. Vou mostrar para vocês aqui o valor. Esse potinho de Hang and Ice aqui, R$7,78, ó. Eurus, tá vendo? Acho que vem esses quatro sorvetinhos. Peguei esse aqui também para provar que é R$5,50 a caixa. Eu amo sorvete, gente, para mim, sei lá. É um dos meus doces preferidos. Aqui tem vegetais, ó, congelado. Acho legal levar. Batata frita tem que levar, Maralice. Alucinado batata frita. Fala assim, ó. Bom dia, flor do... Bom dia, flor do... Ai, ai... Ai, ai... Vou ter que comprar pra mim, gente. Olha o tanto de besteira, gente. Pena que eu não posso comer isso aqui, ó. Tu tem chocolate, tá vendo? Oi? Não posso. Mas isso aqui... Oi? Oi, blá, blá. Papai. Oi? Papai. O que você quer? Olha isso, olha o urso. Olha o urso. Olha o que... Olha o urso. Deixa eu ver. Olha o urso. Olha o urso. Olha o urso. E aí, urso, hein? Você vai gocear na neve? Você quer brincar na neve? Vamos na neve. Vamos? Ei... Nossa, mas tá muito linda. Olha o urso aqui, rapidinho. Tá lindo demais. Olha o papeto. Ó. Vamos ver como é que tá a florzinha? Calma, deixa eu só sentar essa lua. Florzinha de urso. A florzinha também vai estar de urso. Florzinha e Maria Alice. Deixa eu sentar essa lua aqui. Meu Deus! O urso, gente! O urso! Olha aqui, mamãe. Urso polário. O urso polário. O urso polar, né? Tá quentinha. Tá bem agasalhada. A bota. Só que ela não tá conseguindo andar muito com essa bota. Acho que vou ter que trocar. É um pouco complicado de andar. Devagar. Devagar. Tchim, tchim. Botas iguais. Meu Deus! A gente tem um outro urso rosa! Você tá linda! Você tá... O urso! Tá assim, ó. Faz o leão. Cadê o leão? Ai, meu Deus! Cadê o leão da flor? Onde? Onde? Bota, gente. Bota, gente. O papai desceu. Vem, Maria! Nós vamos! Let's go, baby! Let's go, baby! Let's go, baby! Let's go! Nossa, galera, eu tô sumindo aqui por motivos de confusão. Neve, questão de roupa, com criança, é uma loucura. Será que o Lucas tá aqui? Não, não. Será? Fala! Fala, oi, Miguel! Oi, né? Oh, mamãe! Fala, oi, Miguel! Até duas vezes é demais. Olha onde viemos almoçar hoje. Um frio. Um frio, menina, velho. Olha quem é esse ninja. Gente, viemos pra um restaurante almoçar e olha só o tamanho das lagostas que tem aqui. Ó! Esse é ostra. A lagosta lá. A lagosta que tá ali. Olha. Olha o tamanho das ostras. Meu Deus! E de entrada, a gente pediu caracol e sushi. Bora ser feliz, gente, que eu tô morrendo de fome. Adeus! Aました!